Então, bom dia, sejam todos bem-vindas, bem-vindos. A celebração dos 120 anos da Fundação Oswaldo Cruz foi impactada pela pandemia de Covid-19. Assim, diante do grave quadro de emergência sanitária mundial, a Fiocruz voltou todos os seus esforços para ações de combate ao Covid-19. Foram várias iniciativas nas mais diversas áreas, desde ações de comunicação até a construção de unidades de diagnóstico, um centro hospitalar e a produção da vacina Fiocruz. A concretização dessas ações só foi possível graças ao empenho e esforços de todos os seus trabalhadores, que em um momento tão difícil reafirmaram o seu compromisso com a instituição e com a saúde da população brasileira. A Organização Mundial da Saúde, em sua 72ª Assembleia Mundial da Saúde, designou o ano de 2021 como o ano internacional dos trabalhadores de saúde e cuidados, reconhecendo a dedicação e o sacrifício de milhões de profissionais de saúde e cuidados no enfrentamento da pandemia do Covid-19. Assim, a Fiocruz, em consonância com a Organização Mundial da Saúde e em reconhecimento aos esforços empregados no combate à pandemia, dedicou os seus 121 anos ao seu conjunto de trabalhadores. Desse conjunto de trabalhadores, muitos estiveram cara a cara com o vírus, nos cuidados aos pacientes vitimados pelo Covid-19. Seja no atendimento aos pacientes ou no trabalho de cuidado e preparo para esses atendimentos na aplicação da vacina, na coleta de exames. Conheci Cadu Havanger pelo Instagram de sua irmã, Marcela Laranjeira, aqui com a gente também, que um dia postou uma intervenção feita por ele num muro da casa de seus pais, que também estão aqui conosco hoje. Comecei a acompanhá-lo também. E um dia ele postou uma obra, uma tela que ele estava fazendo, do Cartola. E foi, assim, uma obra que me arrebatou o coração. Tempos depois, ele me fez portadora de um presente a Fiocruz e seus trabalhadores. Era uma linda aquarela do castelo. Quando a presidente Nisa manifestou o desejo de homenagear os trabalhadores do Centro de Saúde e Escola Germano Silva Faria, da ESP, e do Complexo Hospitalar do Instituto Nacional de Infectologia, do Chagas, imediatamente pensei neste jovem e talentoso, projetista de formação, artista plástico de coração e por vocação. sambista, carioca, morador de Nova Iguaçu, na nossa Baixada Fluminense. E, assim, aqui estamos hoje, reunidos, para receber uma linda obra e, como dizia o nosso querido poeta Ferreira Goulart, a arte existe porque a vida não basta. Com a palavra, a presidente da Fundação Oswaldo Cruz, Nisa Trindade Lima. A introdução, feita por Maria Inês, do nosso gabinete, atuando aqui como mestre de cerimônias, já dá conta mesmo da emoção, da beleza deste momento. E a ideia de homenagear os trabalhadores da saúde que estiveram, estão, né, estiveram não, que estão na linha de frente da atenção, do cuidado, do acolhimento, nesse grave momento de pandemia, né, enfrentando, mais do que o vírus, né, enfrentando um conjunto de dificuldades para o atendimento à população, era algo que queríamos fazer já há algum tempo, né, temos aí um ano e quatro meses da pandemia declarada, né, e não poderíamos deixar de, neste momento em que sempre fazemos balanços e pensamos, não só a reconstrução do SUS, da saúde, mas também a reconstrução do país, né, diante de uma crise tão grave, de homenagear os nossos trabalhadores, diretamente implicados neste enfrentamento à pandemia na Fiocruz. Aqui, no Centro de Saúde, Germano Silva de Faria, o trabalho notável que vem sendo realizado precisava, de fato, de um trabalho com sensibilidade, como certamente nós veremos daqui a pouco. Eu quero, então, inicialmente, colocar o nosso compromisso, o meu compromisso pessoal, compromisso institucional da presidência com a valorização dos trabalhadores, em particular, com a valorização da enfermagem, né, que eu vejo que é a reivindicação aqui colocada por vocês. Tanto com a aprovação do projeto de lei 2564, quanto também na busca, né, do reconhecimento por esse trabalho, o que envolve piso salarial digno e condições de valorização amplas, que é o que nós temos procurado fazer aqui na Fiocruz, não obstante dificuldades que temos na área de recursos humanos, que, para nós, não são recursos humanos, né, para nós é um conjunto de trabalhadores, trabalhadoras, que precisam ser valorizadas. Então, para mim, eu creio que essa manifestação de vocês, ela é mais do que adequada, né, não podemos fazer homenagens que não considerem as condições de trabalho. Repórter-me também aqui ao trabalho da Escola Nacional de Saúde Pública, especialmente a pesquisa coordenada pela professora Maria Helena Machado, em colaboração com o Centro de Estudos Estratégicos, e que tem sido um destaque e que precisa ser mais, mostrando o sofrimento durante esses tempos de pandemia, a que estão submetidos os trabalhadores da saúde, com destaque para a enfermagem, mas também para aqueles trabalhadores invisíveis, muitas vezes, que estão nas várias funções de apoio, né, nos trabalhos, tanto de atenção básica e também muito fortemente na assistência hospitalar. Eu quero aqui mencionar e agradecer, né, o trabalho conduzido pela Escola Nacional de Saúde Pública, na pessoa do seu diretor, Marco Menezes, Marquinho, cadê o Marquinho? Está ali. Que até recentemente era nosso vice-presidente de Ambiente de Atenção e Promoção da Saúde. E, Marquinho, quero estender esse abraço a toda a diretoria da ESP, e ao conjunto dos trabalhadores da escola. Agradecendo também a irmã Albuquerque, né, que até há pouco dirigia a Escola Nacional de Saúde Pública, por todo o trabalho realizado. Irmã, que agora integra a nossa equipe da presidência, na vice-presidência de Ambiente de Atenção e Promoção da Saúde. Então, obrigada por todo esse trabalho realizado. Quero cumprimentar também ao Carlos Alberto Costa, chefe do Centro de Saúde Escola, Germano Simval Faria, e, Carlos, através de você, cumprimentar a toda a equipe, em grande parte representada aqui. É uma equipe valorosa, e que nos indica a importância dessa visão integrada de saúde e da nossa instituição no campo da atenção no âmbito do Sistema Único de Saúde. Bem, eu creio que o dia de hoje, como eu disse, é um dia de, através de um gesto artístico e de afeto, estar homenageando as nossas trabalhadoras e os nossos trabalhadores. É um agradecimento, é um agradecimento feito de coração por toda a comunidade da Fiocruz a vocês. Este é o sentido do dia de hoje. Então, minhas palavras aqui são, sobretudo, de afeto, de agradecimento e de reconhecimento da importância desse trabalho conjunto, com valorização dos nossos trabalhadores, para que a Fiocruz possa continuar a realizar o trabalho que precisa ser feito, que é um trabalho, como eu disse, de resposta a uma crise sanitária, e, ao mesmo tempo, já é e continuará a ser um trabalho de reconstrução do nosso país. Muito obrigada. Um abraço muito apertado a cada um de vocês. Um abraço especial à família de Cadu e também à Mariana, que representa também todos esses trabalhadores a que eu fiz referência e que aqui traz uma palavra da nossa Asfoque Sindicato Nacional. Além de tudo, é muito bom esse evento presencial, gente, ainda que restrito, não é? Porque a gente só está se vendo virtualmente. Além de tudo, é um prazer poder ver rostos conhecidos, rostos que, para mim, não são familiares, mas ter aqui as expressões, essa vontade que nós todos estamos de poder estarmos mais juntos, trocando olhares e, sobretudo, afirmando os nossos valores. Um grande abraço e muito, muito obrigada. Muito obrigada, presidente Nízia. Eu convido agora a representante das Asfoque Sindical, Mariana Machai. Bom dia a todos e a todas. É um prazer estar representando a Asfoque. E, mais do que isso, como a nossa presidente disse, estou representando a enfermagem hoje, os trabalhadores de enfermagem. A luta da Asfoque, ela é incansável. Hoje, eu venho representando eles porque Michelle e Paulinho estão lá em Brasília, lutando pelas nossas causas, enquanto trabalhadores da Feocruz. Mas, aproveitando esse momento de muita sensibilidade, eu gostaria de convocar toda a população do Brasil para que olhe a nossa causa, olhe a enfermagem e essa necessidade que a enfermagem tem de justiça, de um salário digno, de uma carga horária justa para que a gente consiga atender, continuar atendendo a população como tanto convocam a gente e a gente não se furta da batalha. Eu represento hoje a nossa instituição e que vem lutando desde quando, antes mesmo de decretarem a pandemia, a gente já se envolvia em articulações, sabendo do tamanho da onda que viria na nossa sociedade e o quanto seria impactante para todas as famílias. Então, não é fácil estar lá na linha de frente enquanto a gente tem pessoas na nossa família adoecendo. não é fácil estar na linha de frente enquanto os nossos familiares também estão desempregados e a gente vira o único sustento da família e ainda assim tem que articular e sorrir e continuar. A arte é muito importante. Ela serve para dar o refrigério que a gente precisa levantar todos os dias, vestir nossa roupa, paramentar, entrar no campo e salvar vidas. Eu preciso da ajuda da população para estar aqui. Eu preciso da ajuda e graças a Deus eu tenho uma presidência muito sensível, eu tenho uma direção que me apoia, mas não é a realidade sempre. E a gente lida todos os dias com essas dificuldades. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui falando. Muito obrigada a todos e principalmente a minha família que está em casa todos os dias cuidando do meu filho para que eu possa estar aqui. Obrigada. Nós é que agradecemos, Mariana, toda a dedicação sua e de todos os profissionais que estão aqui no Centro de Saúde. Depois, dá uma... Pega, por favor, Paulo, uma imagem deles. E agora eu convido o diretor da Escola Nacional de Saúde Pública, Sérgio Arouca, Marco Menezes. Bom dia a todas e todos. É uma honra estar aqui nesse momento tão importante. Cumprimentar a nossa presidente Nisa Trindade Lima, o Carlos, diretor aqui do Centro de Saúde, nosso ex-diretor Hermano Castro, que tem muito a ver com todo esse processo, dessa homenagem também. A família do nosso artista, do Cadu, seja muito bem-vindo aqui a Fiocruz, a nossa escola. Então, eu queria primeiro, rapidamente, dizer da importância, acho que depois da fala aqui da Mariana, cumprimentá-la também, cumprimentar o nosso sindicato. Depois da fala da Mariana, a sensibilidade da iniciativa da presidência. A gente está passando por momentos muito difíceis no nosso país, momentos de crise, não só a crise da pandemia, a crise sanitária mais grave que a gente já passou, mas também crises políticas e de grandes retrocessos do ponto de vista social. Então, é muito importante ter, nesse momento, gestos e atitudes como essa. São gestos simbólicos do ponto de vista do acolhimento e é um gesto importante da sensibilidade que traz a discussão do acolhimento de todas e todos os trabalhadores. Acho que isso é uma marca da nossa instituição, é uma marca dessa gestão. Então, queria cumprimentar também a que está presente aqui, a nova direção da escola, nossos vice-presidentes e vice-diretoras e vice-diretor, a Fátima Rocha, a Luciana e o Alex estão aqui presentes também, porque para a gente é um momento muito importante de estar com todos os trabalhadores e trabalhadoras do Centro de Saúde, Carlos, reconhecendo todo o trabalho que foi feito durante toda a pandemia e os grandes desafios que temos pela frente. Sem dúvida nenhuma, temos muitos desafios no enfrentamento, não só da pandemia, mas dos grandes retrocessos da nossa sociedade e estar juntos com todas e todos, com a garra de vocês, com a dedicação de vocês e o comprometimento que todos vocês, todas e todos, demonstrado durante todo esse tempo, na defesa do nosso Sistema Único de Saúde, do SUS, porque aqui nós somos SUS, é muito importante nesse momento. Então, eu acho que é um gesto, presidente, um gesto de acolhimento, um gesto de solidariedade até com todos os trabalhadores e trabalhadoras, mas também é um gesto político, é um momento político importante que marca, por exemplo, ali, a defesa da enfermagem pela aprovação do PL 2564, queria reforçar nosso compromisso com essa categoria, queria dizer que é muito importante que a presidente Nisa colocou aqui, das categorias que são invisíveis, que não aparecem nesse momento também tão importante. E a OMS instituiu esse ano como ano internacional dos trabalhadores e trabalhadoras da saúde e dos cuidadores, os cuidadores da saúde, que é muito importante também, nesse momento, com toda a categoria que fazem parte do nosso sistema único de saúde. Então, é um momento desse gesto que eu estava falando, o gesto de solidariedade, de acolhimento, e um gesto político, como a presidente Nisa falou, que marca os 120 anos da nossa instituição. Nesses 121 anos, a Fiocruz e a Ensp também assumem esse compromisso, um compromisso fundamental que é instituição pública e estratégica de Estado em defesa da vida. E, para nós, presidente, eu acho que a defesa da vida, sem dúvida nenhuma, passa fundamentalmente pelo entendimento da saúde na sua concepção mais ampla. Então, saúde é salário, saúde é dignidade, saúde é ciência e arte. Então, muito bom estar junto aqui com vocês nesse momento desse reconhecimento, mas sabendo do grande desafio que temos pela frente e todos juntos e juntas vamos enfrentar isso enquanto uma instituição importante em defesa do SUS. Então, queria agradecer a todos aqui e parabenizar pela iniciativa. Muito obrigada, Arthur, muito obrigada. E agora, com a palavra, o chefe do Centro de Saúde de Escola Germano Simbal Faria, Carlos Alberto Costa. Bom dia a todos e todas. É com muita alegria que a gente, que todos os profissionais do Centro de Saúde recebem essa homenagem. Então, gostaria de agradecer imensamente a nossa presidente da Fiocruz, Nízia Trindade. Também gostaria de agradecer ao nosso novo chefe, ao nosso novo diretor da INSP, o Marco Benezes, ao ex-chefe, o nosso ex-diretor, irmão do Castro. Gostaria também de agradecer a presença da nossa asfoque, do nosso sindicato e também do nosso artista Cadu e de outros familiares por essa linda homenagem que ele está fazendo a todos nós. O Centro de Saúde tem uma história muito significativa, não só na Fiocruz, mas para a comunidade. Estamos aqui há 53 anos atuando ativamente no cuidado não só da comunidade de Manguinhos, mas de todos aqueles que vêm procurar a nossa ajuda. o Centro de Saúde que foi constituído como uma unidade de treinamento testemunhou, foi testemunho ocular e braçal da constituição do nosso SUS. Passamos pelo INAMPS, passamos pelo SUS, passamos por grandes transformações no território, como a configuração da Estratégia de Saúde da Família, na qual nós temos ela até hoje atuando no nosso território e sempre colaborando com boas práticas, sempre colocando as boas iniciativas para serem praticadas e serem de exemplo, não só para a rede local, mas para todo o nosso SUS. E aí é com muita alegria que a gente recebe essa homenagem, principalmente num momento tão triste como esse. Passamos por momentos onde a tristeza muitas vezes abateu aos nossos olhares, aos nossos comportamentos. no início da pandemia foi um desafio enorme para o Centro de Saúde enfrentar uma doença desconhecida, aonde não havia literatura, aonde não havia a ciência ativa dizendo o que fazer. Construímos junto com a sociedade, construímos junto com a sociedade científica os protocolos iniciais no combate à Covid. No início, muitos ficaram desesperados, outros entristecidos, muitos adoeceram, mas também muitos outros colocaram tudo de lado e fizeram com que o Centro de Saúde sempre estivesse funcionando durante essa pandemia. Em nenhum momento o Centro de Saúde fechou, muito pelo contrário, a gente sempre oportunizou aquele momento para estar agregando e trazendo a população que naquele momento precisava de atendimento ser acolhida na nossa unidade, expandimos o nosso atendimento observando os novos protocolos. Foram infinitas reuniões que avançaram noites, que avançaram finais de semana com o intuito de ofertar a melhor qualidade na assistência para a nossa população. Tivemos muitas lutas, grandes vitórias, mas, infelizmente, assim como a COVID carregou mais de 500 mil vidas, a gente também teve pacientes que se foram durante essa pandemia. Mas eles não se foram desamparados pela assistência do Centro de Saúde, muito pelo contrário, lutamos até o fim e continuamos na luta. não é diferente. Estamos atuando desde então na frente da pandemia, fazendo uma equipe de resposta rápida, ativa, que tem buscado grandes resultados. A gente tem se unido como nunca para montar escalas para a campanha de vacinação, seja da influenza, seja da COVID. O Centro de Saúde que nunca abria aos sábados tem aberto as suas portas aos sábados justamente para estar ofertando à população a vacina, que nós acreditamos que é a única solução viável para que a gente definitivamente elimine a pandemia do nosso país. É claro que sempre fazendo a orientação à nossa população para que não sejam descuidadas, que continuem utilizando as máscaras, que continuem higienizando as mãos, ao sair de casa que carregue um pouco o seu álcool em gel justamente para manter as suas mãos limpas. Então, a gente está sempre buscando uma orientação para essa população. Então, eu gostaria muito de agradecer. Eu acho que fica estampado a alegria de cada trabalhador do Centro de Saúde essa pequena, mas linda homenagem que está sendo feita por todos nós. Gostaria só de fugir um pouquinho do protocolo mas eu não poderia deixar sem fala o próprio profissional do Centro de Saúde. Então, eu gostaria de convidar a Iris Lordelo, que é RT de Enfermagem e coordenadora do Cuidado do Centro de Saúde para proferir uma pequena palavra. Obrigada. Foi linda a homenagem. Obrigada pelas palavras de nossa presidente, nosso diretor Marquinhos. Muito lindo. Estou curiosa para ver o quadro. Se eu puder resumir em uma palavra, em uma frase, o que foi esse período de luta no Centro de Saúde, eu falarei da frase do nosso hino nacional. Verás que um filho teu não foge à luta. Nós não fugimos à luta. Como o Carlos falou, muitas dificuldades, muito medo do desconhecido, mas estamos aqui, firmes e fortes. E o trabalhador de saúde é esse brasileiro que a gente acredita. É esse SUS que a gente quer. É isso que a gente tem que lutar. E essa fortaleza que nossos trabalhadores de saúde demonstram sempre. Obrigada, equipe. Vocês são valorosos. Vocês são o Brasil que dá certo. Muito obrigada, gente, pela homenagem. Muito obrigada. Muito obrigada a todos vocês. Só para, depois dessa agenda das palavras da Iris, também aqui do Carlos, só para anunciar também aqui a presença do Juliano Lima, que é o nosso chefe de gabinete, porque tem uma participação muito importante nesses últimos tempos aqui também no enfrentamento. E obrigado, centro de saúde. Obrigada, Marquinhos. Muito obrigada a todos vocês. Então, lembro daquela aquarela que eu falei, que eu fui portadora, foi um presente que o Cadu deu para a Fiocruz através da minha pessoa. Então, ela veio junto com uma dedicatória que dizia o seguinte, minha gratidão e respeito a todos vocês que em meio a tanta dor e desinformação, não desistiram de nós. Não desistiram dos seus sonhos e acreditaram em seus talentos e competência. Quando era criança, eu passava pela Avenida Brasil e achava que a sede do Instituto era um palácio encantado. Hoje, já adulto, eu tenho certeza. Um grande abraço a todos os funcionários desse castelo encantado. Todos, sem exceção. Eu convido agora o nosso artista, Cadu Ravenga. Bom dia a todos, bom dia a todas. Gostaria de agradecer a nossa presidente, Nilce, a minha, se torna minha amiga e eu tenho, como nós somos sambistas, eu tenho uma liberdade de chamar ela carinhosamente de minha Bete Carvalho. a minha madrinha e ao Carlos. Gostaria de agradecer, não sei se está presente, a Isabel, que o Carlos me deu o contato, me passou todas. Isabel, você não sabe como você me fez rir querendo descobrir o que estava acontecendo aqui. A Isabel me passava todos os contatos, me passava todas as informações que eu precisava e ela passava para mim que se de repente eu falasse o que era, ela poderia me ajudar melhor. Vai ficando curiosidade. Não podia, Isabel, mas daqui a pouquinho você vai descobrir. Muito obrigado, Isabel, por todo o apoio. Eu queria agradecer vocês, acho que a Inês acabou de fazer o discurso que eu queria que vocês soubessem e queria agradecer a Mariana porque a sua emoção no seu discurso foi exatamente o que eu busquei para fazer essa obra. Teve um artista internacional que fez uma obra de homenagem a vocês, de todo o pessoal da saúde, em que ele desenhava uma enfermeira como um bonequinho de super-herói e na caixinha ficavam os outros super-heróis, os verdadeiros super-heróis. Eu pensei muito nisso e só que uma coisa que me contou era justo, que me impactou era justamente o que a Mariana estava dizendo. As pessoas estão aqui lutando por salários melhores, por horários de trabalho melhor, estão lutando pelo desemprego, estão lutando pela vida e chegam aqui as pessoas desesperadas, sem orientação, buscando ajuda, buscando saúde e exigem de vocês toda dedicação, todo amor, todo cuidado. E eu imagino, aliás, eu tento imaginar o quão profissionais vocês são, o quão maravilhosos vocês são para deixar tudo isso de lado e cuidar cada uma dessas pessoas. então isso me emocionou muito e eu queria que esse quadro não fosse sobre super-heróis normais. Eu queria que ele falasse sobre pessoas que têm filho em casa, pessoas que não estão conseguindo se abraçar e o abraço, para mim, foi o abraço e o ar que a gente respira durante esse momento. Foi muito difícil ficar sem poder abraçar. Então, eu queria que vocês, com esse quadro, recebessem o meu abraço, o meu carinho, a minha gratidão e é isso mesmo que eu escrevi. Vocês, para mim, são reis, rainhas e eu sei que tem pessoas em casa que olham para vocês quando vocês chegam lá dessa forma. Para eles, vocês são heróis, reis e rainhas. Que vocês sejam sempre assim e toda vez que eles estiverem um pouquinho cansados, um pouquinho chateados, que esse quadro possa dar uma renovada no coração de vocês, na alma de vocês, tá bom? Muito obrigado. Muito obrigada, Cadu. todo mundo doido para ver o quadro, né? Calma, dá só mais um pouquinho, só mais um pouquinho. Eu queria chamar a doutora Celina, médica aqui do Centro de Saúde, que pediu para dar uma palavrinha, tá? Bom dia a todos. Eu não quero transgredir nenhuma regra, nem nenhum combinado. Mas achei que era importante, eu estou tão velha que eu acho que eu tenho direito a fazer várias coisas. Então, eu estou... Eu me sinto à vontade para pedir para falar aqui. Nós estamos fazendo hoje uma homenagem, e eu interrompi o atendimento para poder viver um pouco isso, né? Senão, não assistiria. E muitos de nós não estão aqui por causa do atendimento. E isso é uma coisa muito... Isso não é tão simples quanto essa frase diz. Isso é uma coisa sempre muito importante para nós. interromper o que a gente está fazendo, que gera em torno de alguém, é sempre muito delicado, né? Mas eu queria dizer que eu fico admirada com o nosso empenho. O empenho de todos do serviço. Até porque esse período não foi só um período de difícil enfrentamento de algo que a gente não conhecia. que talvez a gente ainda não conheça completamente. Conhecemos mais do que conhecíamos em junho do ano passado. Mas isso não deixou que nós nos refutássemos, que nós nos recolhêssemos no nosso trabalho e não fizéssemos esse enfrentamento. Agora, é preciso que seja dito que esse enfrentamento foi feito com muitas dificuldades. não só aquelas trazidas pela própria epidemia, pela pandemia, de sobre algo que a gente não conhecia, que a gente teve que aprender ao longo do tempo, mas também pelas enormes dificuldades criadas neste governo. e é importante que a gente diga isso. Nós aqui sofremos algumas restrições, não só como departamento da escola, mas como instituição de uma forma geral, por causa de condutas e de decisões deste governo. Então, é preciso que a gente valorize. Eu quero todo mundo com cartaz levantado, a foto, certo? Isso é um pleito antigo da enfermagem. Isso tem décadas que vem sendo discutido. Então, é preciso valorizar o trabalho de toda enfermagem, de todo profissional da saúde e dizer que neste momento nós passamos para além da pandemia que não acabou, a gente continua internando gente aqui com Covid, gente vacinada, meio vacinada, não vacinada. Então, a gente precisa honrar esse compromisso de vacinar todo e qualquer cidadão que nos procurar, seja ele de Manguinhos ou de fora de Manguinhos. Agora, nós estamos junto com esse cenário atravessando um momento muito difícil, particular nosso. que é essa mudança deste modelo que vigorou até agora, desse modelo assistencial. Uma mudança que nos agride, que nos afasta, que nos divide e que traz para nós um desafio de renovação para o qual a gente precisa ver uma demonstração clara da escola, da instituição, neste aprofundamento e nesta mudança no centro de saúde. Essa mudança, que necessariamente terá que vir por conta de toda essa situação com a estratégia de saúde da família, ela precisa ser amparada, ela precisa ser prestigiada. Precisamos sentir que somos ainda alvo de interesse da ENSP e da instituição Fiocruz. Então, é essa a minha posição. Eu não conseguiria, aos 68 anos de idade, posso me aposentar a qualquer momento, passar por aqui e não dizer isso. Certo? Então, eu agradeço muito, peço desculpas da bagunça, mas acredito que o que eu estou falando aqui cala no coração de muita gente que está aqui em pé com esses cartazes. Foi uma prática melhor. Muito obrigada. Muito obrigada, Celina. Obrigada. Então, chegou a hora, não é? Finalmente. Eu queria convidar aqui para fazer, para disserrar aqui o nosso quadro, a Presidente Nízia, o Cadu, o Marco Menezes e o Carlos, por favor. Iris, Iris também, por favor. E Marcela, Marcela, vem aqui também para sair na foto. Marcela, desculpa, troquei, Mariana, desculpa. Celina, irmão, vem, depois a gente vai fazer uma foto de todo mundo, mas vem, Celina, vem, irmão. Mariana. Juliana, perfeito. Vem da balanização da enfermagem. Gente, é só avisar que essa cerimônia vai estar disponível depois lá no canal da Fiocruz no YouTube, para quem não pode acompanhar. Só não aglomerem muito, por favor. Pronto? Um, dois, três e já! Espero que vocês se sintam representados, que vocês se sintam abraçados com essa obra, porque é para vocês. Nisa, você quer falar alguma coisa? Nisa, você quer falar alguma coisa para encerrar? só uma parada aqui, acho que tem que ligar o microfone. Tá ligado, tá ligado. Tá ligado? Acho que tá. Alô, tá mesmo. Bom, Gabu, chega aqui, chega aqui assim, a gente fica aqui, que aí tira uma foto, nossa, que a gente não tirou a da outra vez. Olha, eu queria agradecer muito em nome da Fiocruz, e acho que posso dizer também em nome da Escola Nacional de Saúde Pública, do Centro de Saúde, Germano Sival Faria, em nome de todos os trabalhadores, trabalhadores que estão aqui, mas depois eu acho que já que a Iris falou, ou o Carlos, eu até daria a palavra para alguém que pudesse falar desse sentimento de quem está ali, né, no quadro representado. E eu queria, assim, falar, Cadu, que belíssimo trabalho, viu, esse gesto, ele é artístico, simbólico e político, né, porque com sensibilidade a gente quer representar a valorização e esse trabalho que vocês também expressam, também colocaram aqui. Então, é um momento de emoção, muito obrigada, Cadu, muito obrigada a todos os trabalhadores, a todas as trabalhadoras e viva o SUS, né, viva o SUS, gente, gente, muito obrigada, a gente vai encerrar agora a gravação, bom dia a todos e vamos ficar aqui só para foto com a família, né, e a gente encerra aqui a transmissão, não que não está transmitindo, né, gravação. a gravação.